Precisamos da tecnologia de camuflagem para passarmos escondidos pelos possuídos. E o abrigo da mente bélica tem o código que a gente precisa. Depois de tanto tempo, como podemos saber se Rasputin tem o código? Eu já roubei ele uma vez. Usei a minha última cópia para montar aquele dispositivo camuflador que você explodiu. Estava ficando velho mesmo. Estava ficando velho. O que é isso? Não tive muito sucesso tentando invadir a segurança do Rasputin. Você tem a mesma frequência de acesso que eu usei quando eu entrei. Ele irá proteger o seu domínio. O que é isso? 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 São sujeitos a balas terrestres. O que é isso? 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 Abertura 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 Bonflet Não acredito que os possuídos podem nos rastrear tão facilmente. Oryx deve nos odiar de verdade. E é exatamente por isso que estamos aqui. Precisamos daqueles códigos de camuflagem. Tchau, tchau. 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 Você pode me ver? Mantenha a distância. Eles não podem te ver, mas ainda podem farejar. Aeris pode repor a nave dela. Nós não podemos repor você. Atravesse o abismo. Entre no mundo deles. Eu espero que isso dê certo. Camuflando. Eu não posso te ver. Você pode me ver? Mantenha a distância. Eles não podem te ver, mas ainda podem farejar. Aeris pode repor a nave dela. Nós não podemos repor você. Atravesse o abismo. Entre no mundo deles. Um fragmento fúnebre. Cuidado. Ainda temos que evitá-los. Espero que eles não possam ver isso. Tinha fruta. Não há discurso. Sobre-se. Tinha fruta. Pode escolher. Tinha fruta. Trussar. Tinha fruta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Preparar a transmaterialização, dê-lo fora daí. Nós precisamos ter a alma de Crota. Ele já tem o bastante. Preparar a transmaterialização, fantasma. Não consigo, está tudo corrompido. Não posso conectar. Não consigo, está tudo corrompido. Não consigo, está tudo corrompido. É verdade, não consigo vermelho. Preparo a transmaterialização, dê-lo fora daí. Nós precisamos ter a alma de Crota. Ele já tem o bastante. Preparo a transmaterialização, fantasma. Não consigo, está tudo corrompido. Não posso morrer cá. Seja bem-vindo. Nós temos que voltar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Música Prepara a transmaterialização, dê um fora daí. Nós precisamos ter a alma de Crota. Eles já tem o bastante. Prepare a transmaterialização, fantasma. Não consigo, está tudo corrompido. Não posso conectar. Sobreviva, nós temos que voltar. Não consigo, está tudo corrompido. 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 Nós precisamos ter a alma de Crota. Ele já tem o bastante. Prepare a transmaterialização, fantasma. Não consigo, está tudo corrompido. Não consigo, está tudo corrompido. Não consigo, está tudo corrompido. Não consigo, está tudo corrompido.